Hora do WhatsApp! 9, 9, 1, 11, 14... Hum, vai lá, Lamonier. Aqui, aqui me chamou. Aqui me chamou. Vim frito? Oxi! Boa tarde, Nico. Deus abençoe o nosso dia. Amém. Bora de almoço leve? Jonathan e Patinga, Bom Retiro. Mas é o almoço dos meus sonhos, velho. Vim frito? Hã? Pra lá e pra cá, como toda hora. Próxima! Boa tarde, tudo bem, Nico? Tu jóia? Sua Marlúcia de Patinga gostaria de pedir pra você mandar um abraço para o Davi. Olha o Davi aí, ó. Domingo ele completou oito aninhos. Abraço a toda a equipe. E o Davi é criança raiz aí, ó. Carrinho de rolamento, também chamado de Rolimã, né? Rolimã. É. Hã? É, ué. Menina é raiz. Uma vez o Guimarães fez uma matéria lá sobre as corridas de... A Gisele também já fez, mas a Gisele não montou no carrinho, não. O Guimarães desceu, aquilo é doido. Tá lá em São Paulo. Boa tarde, Nico. Queria te pedir para parabenizar o meu neto, João Miguel, que é quinta completou três anos. Desde já, né? Te agradeço muito. Você é dez. Aí, olha aí. Três aninhos do Miguel. João Miguel. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou o Gerson aqui de GV, bairro IP, passando para dizer que estou ligado no OBG. Aproveito para te convidar para comer um churrasco aqui em casa. Aí, Gerson! É só... Não. Já gritaram, opa, eu vou também. Manda localização aí, meu amigo. Manda que nós estamos chegando.